Com mais de uma década na emissora, a nossa entrevistada é uma das responsáveis pela modernização da comunicação do SBT. Neste episódio do De Frente Com Elas, o nosso bate-papo é com Priscila Stoliar, que é a Red de Marketing do SBT. Dá só uma olhada. Eu sou a Priscila Stoliar, tenho 15 anos de carreira e há 11 anos eu lidero a equipe de marketing do SBT. O hashtag compartilhe, eu acho que ele foi um divisor de águas. Foi a partir de então que eu acho que a gente começou a usar mais na forma de se comunicar. Eu acho que toda essa questão do digital nos deu mais coragem pra fazer coisas diferentes, falar diferente, trazer coisas novas, coisas que a gente não estava acostumado a fazer antes. E foi através dele que a gente começou a participar de vários rankings do mercado. Através dele a gente começou a ganhar diversos prêmios, eu acho que mais de 40 prêmios a gente ganhou, inclusive Coney Lions, Wave, Marketing Best, veículos de comunicação. Então eu atribuo assim, não ao compartilhe, mas a ousadia que o compartilhe nos deu e que nos trouxe pra abrir um pouco mais essa forma de se comunicar não só com o mercado publicitário, mas também com o público final. O mercado gosta muito do SBT, isso abre portas, faz com que a gente também se empolgue pra entregar, pra mostrar pro mercado os números que a gente tem. Então a gente tenta fazer sempre coisa criativa, sempre coisa que vai de alguma forma gerar um buzz, trazer um pouco da criatividade em forma de ações, de campanha. Então a gente, desde campanha de Boas Festas, que foi essa última que a gente fez, que gerou uma repercussão grande, a gente fez muitas campanhas de SBT do Bem, que é a nossa plataforma de responsabilidade social, que nos deixa ousar bastante pra falar de assuntos e temas e causas muito importantes. Então a gente falou sobre aleitamento materno e usualiana. A gente fez recentemente o Chaves sem Chaves, então a gente sumiu com Chaves da história pra dar visibilidade às crianças de rua. O próprio anúncio que a gente fez com a Globo, fez 50 anos, que foi um boom gigantesco. Então a gente tenta fazer coisas que causam um pouco de estranheza, né? Justamente pra gerar esse buzz, gerar essa repercussão, que é o que nos ajuda realmente a nos posicionar e falar um pouco mais do SBT. O atual momento da TV aberta, na verdade, é o atual momento do mercado. Meios de comunicação estão passando uma transformação, não é só a TV aberta. A internet, óbvio, de tal, sem dúvida, tem um papel gigantesco, super destrutivo. Mas o que a gente não pode esquecer é que a TV ainda é a grande banda larga do Brasil. A TV ainda fala com 97% da população. A TV chega em lugares onde nem os correios chegam. Tanto é que 53% aí do bolo publicitário ainda é destinado à TV aberta. Então a TV ainda é o maior meio pra se criar awareness de marca. Música É muito aquela busca de resultado, 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 resultado. E aí eu acho que acaba abafando um pouco no sentido das agências terem um pouco mais liberdade de criar, um pouco mais tempo de pensar fora da caixa, sabe? Então, óbvio que sem resultado não tem anunciante, não tem agência, não tem ninguém. Mas eu acho que a gente precisa reencontrar um equilíbrio aí da criação e o resultado, pra não ficar uma coisa muito focada em resultado e acabar perdendo todo aquele encantamento e aquela criação da publicidade. Música É um novo hábito de consumo, né? E a gente tem que sair correndo pra se adequar, porque realmente é um desafio, né? Ele mudou completamente o jeito de consumir conteúdo. Isso faz com que, principalmente, o mercado de TV aberta corra esse movimento pra entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante. Então, de certa forma, é bom. É um movimento bom. Música Eu acho que essa transformação tem acontecido em passos lentos. Se ela não for sólida, se for só um fala-fala, se for só colocar uma campanha pra falar que a empresa tá preocupada com a diversidade, não adianta. Então, esse movimento é super importante. Mas o que a gente não pode deixar é que isso seja apenas pra falar que está fazendo alguma coisa quando o assunto é pauta e tá sendo muito falado. Música A gente ia conseguir acelerar esse processo, principalmente se as mulheres fossem mais unidas. Os homens se unem, né? Os homens se ajudam. Até quando eles não se conhecem, às vezes, se acobertam. O processo ia acelerar bastante. Óbvio que não ia resolver, mas acho que ia acelerar se as mulheres se unissem, se dessem a mão, sabe? Então, mulherada, vamos lá, né? Vamos dar a mão, vamos se unir. A gente também precisa, de certa forma, ter esse carinho uma com a outra, né? Música Como marketing, a gente quer continuar fortalecendo a nossa marca e os nossos produtos, usando uma linguagem irreverente, que realmente gere discussão, que realmente saia do morno, do arroz com feijão. A gente quer continuar ousando, na verdade, com a nossa plataforma SBT do Bem. No mercado publicitário, continuar criando ações relevantes, criativas, que movimentem o mercado, apresentando os nossos números de uma forma diferente do que a gente apresenta normalmente números, que é aquela coisa mais quadradona. Continuar valorizando o nosso mercado, então, com ações, por exemplo, como o Melhor Comercial do Brasil, nosso prêmio. Continuar fazendo campanhas que gerem buzz. Enfim, é isso. Não, 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 não Tchau.